Fala galera, aqui quem está falando é TIG, pra trazer pra vocês galera, mais um vídeo aqui ó, de Bradford 2017 galerinha, se inscreva no canal, deixe seu like com vocês aí, compartilhe no canal, deixe seu like com seus amigos, galera no último vídeo, a gente jogou muito, muito melhor, a gente só não jogou bem aqui ó, foi pela Copa aqui da Itália, pela CUP Itália, pela Tim Cooper, é assim que se chama aí, a Copa Itália, Tim Cooper, a gente perdeu aqui ó, para a equipe do Spezer, de 2 a 1, que a gente botou um time, o nosso time é praticamente, nosso time reserva aí, que a gente tem ó, a gente perdeu de 2 a 1, pra ele, a gente vai ter que ganhar agora o jogo, o bom, única coisa boa, foi que a gente fez um golzinho lá na casa dele, então a gente tá com a vantagem, se ele fizer um golzinho, a gente consegue aí, passar para a próxima fase, só não podemos empatar com eles, em gols, e nem, nem gols, é, é, nem gols, a gente tem que ganhar um gol de diferença ali para eles, bora ver se eles conseguem, essa classificação para a próxima fase, e aqui na Copa aqui ó, na Copa não, na Série A Italiana, a gente tá aqui na liderança ali, com um pontinho ali na frente da equipe do Santo Dora, bora tentar permanecer assim, lá na frente, então bora para o jogo aqui ó, aí pega a espécie aí, pela Copa Italiana, depois vem aqui o Roma aí, pela, pela Série A Italiana, depois vem, aqui a equipe do Astrac, Giu, Giu, aí ó, que vai ser pela Liga do, Liga Europeia aí, que já vai começar aí a Liga Europeia, e depois vem aqui, contra a equipe do Internacional, nossa, só vai ter jogão aqui, só jogo difícil aí pra gente, bora tentar ganhar esses jogos aí ó, vai ser aqui ó, dois jogos né, dois jogos, é, um jogo só aí, pela Liga, vai dois, é, dois jogos pela Liga, e dois jogos muito importantes, aqui, um é pela Copa, e o outro, é pela Liga, e, Liga Europeia, então galera, já, já, já que é tudo isso aí, eu vou fazer uma contratação, galera, vou, vou, vou vender aqui, dois jogadores aqui ó, quem é esse, Antonelli, e vou vender também, esse é a parte aqui, os dois aqui, ambos, estão aqui com 30, 30, 30 anos aqui os dois, então vou contratar um jogador, mais novo, e a gente também, tá com o elenco muito, muito cheio, a gente tem que fazer uma reformulação aqui, na equipe ao todo, então ó, bora vender logo aqui ó, esse Antonelli aqui, vender, jogar tudo, tá custando aí, 3 milhões, então bora tentar aqui pegar uns, 4 milhões, bora, tomara que peguem 4 milhões aí nele, bora ver, é, não quiseram aí, 4 milhões, bora tentar então, 3 milhões e pouco, 3 milhões e 800, bora ver lá, 3 milhões e 800 mil, é, não foi vendido, por ser que já tivesse sido vendido, bora ver agora aqui, com, um, eu vou já dar uma baixa aqui, eu vou, não sei, é, é, 600 milhões, é, não, não quero contratar, hein, quem tá com a idade ali avançada, então bora, 3 milhões e 400 mil, bora ver agora se vão, é, pronto, vendido ali para a equipe, ali, então bora vender agora aqui a parte, eu quero fazer isso tudo rapidão aqui, para o vídeo não ficar muito prolongado aqui, a gente fazer contratações, então bora aqui, ó, tá custando 5 milhões, bora mandar aqui, é, 5 milhões e 800 mil, é, fim de delay para a equipe, sempre com a equipe, mas beleza, aqui ó, acho que tá ali com 14 milhões, nossa, é pouco, hein, olha lá, para a gente fazer uma contratações aí, tem, então, deixa eu ver o que eu vou fazer, a gente tá cheio de zagueiro, 6 de zagueiro aqui, quase a guerra mais feira aquecida aqui, mas ele é titular na nossa equipe, então não for vinte, deixa eu ver aqui no meu campo, é, no meu campo também não tem, então bora ver aqui, qual, que a gente acha que é, né, precisa aqui, uma lateral aqui pela direita, deixa eu botar aqui a direita, força aqui entre, é, 51 e 70 ali, e, deixa eu ver a característica, vou botar aqui marcação e passe, bora ver, bora ver, bora, tem aqui, esse belete, ó, tá ali com 16 anos, é, mas não dá pra gente ali, tá custando ali 38 milhões, então bora aqui, ó, esse CDB, ó, 11 milhões ali, tem esse Walker, aqui do Manchester City, então bora tentar aqui, então, esse CDB aqui, ó, do Monaco ali, bora ver se o quanto é que ele tá pedindo 11 milhões, bora ver a conta proposta dele aí, que eles vão mandar 13 milhões, é, pronto, mais uma contratação aí, pra gente aí, mais um reforço para a nossa equipe, bora ver se a nossa equipe aí, bota a marcação e trozo logo com a nossa equipe, bota aqui logo o número, tudo certo, então bora pro jogo ali contra a equipe, do Spez aí, pela Copa Italiana, bora, cadê ele, ó, bota aqui CDB aqui de titular, e vou levar com opção, ó, já tá tudo certo ali, ó, esse é o time, bora ali contra a equipe deles, bora ver se consegue aí, essa classificação aí para a próxima fase, é, vou deixar ali pela lateral, vou deixar aqui de branco, questão de preto, e esse grafão que vamos ali contra aqui, bora, ó, do Spez, a gente já começou bem ali, uma série pela gente ali, estamos aí conseguindo uma classificação para a próxima fase aqui, ó, com o Rodrigues aqui, nossa lateral esquerda, bora ver o que é que ele pode fazer, ó, nosso time não tá cansado só aqui, ó, CDB ali, tá um pouco, então bora aparecer segundo tempo, a gente tem que empatar o jogo, a gente faz mais um, bora botar aqui na lateral esse aqui, ó, esse Vagione aqui, na saga também, bora aqui, esse Marquisio aqui, e eu acho que é só essa mudança, galera, bora ir pra esse instante do jogo, bora tentar segurar ali, três a um, e a gente faz mais um ali, e conseguimos aí a classificação aí, para a próxima fase aí da Copa Italiana, bora ver contra aqui, a gente vai pegar aqui, ó, vai ser contra a equipe do Zampdoria aí, que é o vice-líder do campeonato, bora pegar agora a equipe do Roma aí, ó, pela, pela série A Italiana aí, vai ser um jogo difícil, bora botar aqui de nossa titular, e temos com desfalto, cadê, ó, tá suspensa aqui, com três cartões amarelas ali, nossos zagueiros ali, bordo sim, bora botar aqui o Marquisio aqui no time, e bora levar aqui, esse chofeu, ó, sapato de zapato também, bora botar aqui esse Gustavo Gomes aqui, ó, no time, é, e, ó, acho que é só essa mudança aqui, ó, tá muito cansado de ser bem, Juan Mata também tá cansado, Kanya no golfe, também tá cansado, mas vou deixar esse time aí, ó, para ver se consegue essa vitória ali, contra a equipa aí do Roma ali, pela série, é, na verdade tem que ir para ver se tem algum para a gente fazer mudança, mas não tem, então, bora para o jogo ali, com a equipe deles, e isso galera, funk, vamos ali, contra a equipe do Roma ali, ó, 0 a 0, por enquanto, bora, sai para a gente, ó, CDP ali, ó, já fazendo um gozinho ali para a gente, mostrando o serviço, nossa contratação, deixa eu ver aqui, ó, nosso time tá cansado, não tem ninguém aqui, ó, aliás, tá cansado, mas, não tem ninguém ali com só 60 ali de energia, então, vou deixar assim, por enquanto, bora para esse segundo tempo, é a 2, ó, 0 ali com o André Silva ali, ó, nossa atacante, bora fazer uma mudança aqui na defesa, tirar aqui esse lapeta aqui, ó, bora botar aqui esse Gustavo aqui, eu acho que é só se eu não canso também, vou na aventura, tá cansado, bora botar aqui, deixa eu ver que tem marcação de salme, marcação aqui, ó, deixa eu botar esse biquilho aqui no meu campo, bora para esse segundo tempo, pro restante ali, nossa, 4 a 0 ali contra a equipe do Roma, aí quietinho a gente tá formando aí, estamos jogando muito bem o campeonato, tem jogo aí, eliminatórias ali, da Copa do Mundo aí, bora ver que tá os jogos aí, ó, aí estão os jogos, a gente indo ali perto ali para a equipe da Colômbia, e aqui bora jogar aí pela Liga Europeia aí, da Europa aqui, ó, a gente cadê o nosso grupo, a gente tá aqui no grupo do Tottenham, Rangiris, e esse Astra aí, eu vou botar só o nome dele de Astra ali, que o restante aqui, não sei por não serve, então bora pro jogo ali, contra a equipe ali desse Astra, bora ver se ele consegue essa vitória, nosso time tá vindo muito bem, com esse aqui, ó, pô, não tá cansado de uso com o Prato e descansou, aí ó, só vou botar aqui, ó, esse nosso zagueiro aqui, que tá suspeito lá na Série A, então bora botar aqui de título aqui, esse bom, não sei, mas até que Marquisio jogou bem, galera, Marquisio até que jogou bem, deixa eu ver aqui como é que foi o desempenho dele, contra o Roma, quer ter, ó, Marquisio, é Musashi, não foi, é, Musashi tá chamando Musashi ali de Marquisio, né, não esquece, é, é Musashi aqui, ó, jogou muito bem, né, foi uma nota ali 7.2, já tem aqui esse bordoce, como é que vem o desempenho dele, é, vem o jogo, joga bem, então eu vou deixar aí, esse Musashi ali também, nesse jogo, bora ver se consegue aí, essa vitória ali, contra eles ali, então eu vou deixar assim, trancamos o jogo ali, contra eles. E esse aqui é a funk, vamos ali, contra a equipa ali, ó, do Astral ali, ó, um Astral pra gente ali, começou muito bem, a todos Astral ali, ó, agora a CDB ali, ó, nossa contratações tá representando, representando, bem até demais, hein, galera, os dois aí, a nossa, as duas contratações, uma mata, e aí, é, de CDB aí, que vem do Mônaco, vão que vão, a gente tá muito bem no primeiro tempo, então bora pro segundo tempo ali, a 3, a 0 ali, a 4, a 0 ali, contra a equipe deles, e a gente vem vindo muito bem, nossa, que culiado, a 6, a 0 ali, contra a equipe do Astral, e o som do jogo, novamente, não tá saindo, tá, começou sem, mas agora tá, novamente, não sei o que é que é isso, não, mas beleza, bora ali pro jogo, bora ver com a equipe aí, do Internacional aí, pela Liga, pela Liga, pelo Campeonato, aqui, Espanhol, nossa, vai, eu tô voando, pelo Campeonato Italiano, aqui, ó, a gente tá na liderança ali, com um ponto, na frente ali, do Sintoro, ali, que está ali, com 15, dois pontos, da Juvie, aí, cadê o Internacional, está ali, ó, com 10 pontos, lá embaixo, tem que dar 6 pontos de vantagem deles, bora tentar ganhar também esse jogo aí, contra eles, bora ver se consegue aí, se manter ali, na liderança do Campeonato, então, ó, nosso time tá cansado, não tá cansado, tá jogando bem, vem jogando bem esses últimos jogos, então, bora pro jogo ali, contra a equipe aí, do Internacional de Milão, hein, vamo que vamo! Isso, cara, vamo que vamo ali, contra a equipe do Internacional de Milão, 0x0 por enquanto, vamo, time, ó, 0x0 por enquanto, jogo totalmente liberado ali, ó, temos ali, 8x8 contra 6, torna ali, 50, pois aí, posso falar contra a 5,8 deles, tamo bem na partida, bora tentar fazer essa vitória aqui, bora ali, esses 3 pontos, ia ser muito importante, pra gente, esse, no Sashio, tá um pouco cansado, vamo, vou deixar ali mais um pouco, vamo aqui, vamo pra esse segundo tempo ali, contra a equipe do Internacional, e não conseguimos fazer nenhum gol, vamo fazer uma mudança no meu campo, vamo dar aqui esse, biglia, e também vamo fazer uma mudança aqui na SAC, vamo dar aqui, ó, nossa, não me esqueci de trazer outros zagueiros, lá, aqui, por noci, não esqueci de botar ali, né, que, é, não temos muito o que fazer, bora botar entre esse Gustavo, aqui, Gomes, aqui, no HDC, lá, paleta aqui, vixe, eu vou deixar com, com, esse Rodrigues, que vai ser nosso capitão, biglia, não, vamo ver que tem um jogador lá, que mais velho aqui, eu acho que é só biglia ali, que tá ali, com 31 anos aqui, não tem outro jogador aqui, mas, velho, então, vou deixar ele com biglia, bora pra esse segundo tempo ali, 0x0 de contra-equipe do Internacional de Milão, vamo time, vamo time, é sim, tínhamos ali no 0x0 de contra-equipe deles, jogo totalmente equilibrado ali, ó, nossa, calibrado até demais, hein, a gente só deu um chute só mais que eles ali, na jogada, jogou bem, cadê aqui esse Moussacho, cadê Moussacho aqui, ó, nota 6.3 ali, é, caiu o desempenho dele, e a zaga dele jogou bem demais a equipe aí do Internacional, a gente está aqui, ó, na liderança ali, com 17 pontos, bora ver aqui, se a gente está ainda, né, porque a gente empatou, e, é, estamos ali com 17 pontos, a Juve está ali também empatada ali com a gente, com 17 pontos, bora tentar permanecer aí na frente, e quem sabe aí, a gente conseguir esse título aqui do Campeonato Italiano, ali tem sim, 4 jogos aí, totalmente importante aí, a gente jogou, bora dar uma olhadinha aqui, ó, no Campeonato Brasileiro, ali está o Campeonato Brasileiro, é o Flamengo ali, o líder do Campeonato, CRB está ali, CRB, Juventus, América, e, também, bora dar uma olhadinha aqui, na nossa segunda divisão aqui do Campeonato Italiano, galera, que, ó, elas já eram na lista ali, na liderança ali, com 20 pontos, Perugia ali, está com 18 pontos ali, e a Uscoli ali, está ali, com 18 pontos, está um jogo totalmente equilibrado ali, no Campeonato, bora ver também, o artilheiro aqui do Campeonato, aqui a parciais, como é que estão, partilheiro aqui, o da Sampdor ali, esse Bruno Fernandes ali, está indo muito bem no Campeonato, ali, em 8 jogos ali, fez 5 gols, tem aqui também, do Palermo, tem a ponta gente aqui, cadê a gente do Mila aqui, não tem nenhum jeito do Mila aqui, aí, a gente só vem fazendo um golzinho assim, nós jogadores, é o todo aqui, está revezando aqui, um gol para cada game, um time, então, isso aí, final de salve, para aqui, no próximo vídeo, bora ver se eu consegui, também a vitória, contra a equipe, do Tottenham, que vai ser, pela fase do grupo, da, da Liga Europeia, e pela, é, o F Europa League, é, o F Europa League, é, o F Europa League, então, vai ser no próximo vídeo, galera, então, é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo, deixa a vocês, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe, e aí, se inscreve, galera, e até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho